Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A Brigada Militar recuperou na noite dessa segunda-feira, 11 de dezembro, um veículo Nissan Tida Hatch, preto, ano 2011. Segundo informações, uma denúncia anônima levou os policiais militares ao local onde estava o veículo. Após andarem por alguns minutos no orto florestal Bela Vista, na localidade da Raia Pires, no interior de tapes, os policiais encontraram o veículo. Ele foi roubado na rua 24 de outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no ano passado. Sem os bancos traseiros e com placas clonadas, o veículo estava abandonado no local. A Polícia Civil não descarta a hipótese de o veículo ter sido usado em roubos à carga de cigarros. Ele foi conduzido à delegacia de tapes para registro da ocorrência e após foi recolhido para o depósito de Camacuã. Legenda Adriana Zanotto